Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade de estarmos juntos meditando em torno de assuntos tão importantes em relação à nossa espiritualidade. Então convidamos você para fazermos a nossa prece de abertura. Deus de amor e bondade nos abençoe, nos ilumine, para que em sintonia contigo, Senhor, possamos buscar o melhor para cada um de nós. Que o teu amor nos envolva, envolvendo cada lar, levando saúde, paz, esperança em cada coração. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, nós vamos falar sobre a educação de filhos. É algo muito interessante mesmo, porque nunca se viu tanta necessidade da educação quanto na atualidade. A educação é a chave do progresso de toda a humanidade, é a solução de todos os nossos problemas. Agora, as pessoas confundem muito a educação com repressão, com violentação, e que não tem nada a ver. Então, ao longo dos anos, o conceito de educação foi mudando muito. A minha mãe dizia que ela foi, ela era educada porque ela apanhou muito, mas que a minha avó tinha apanhado mais do que ela. E eu, para variar, levava uma surra de manhã, uma tarde, para me ter educação. Então, as pessoas achavam que educação era conseguida à base de taca. Quanto mais batia na criança, mais educada ela ficava. E isso é uma ignorância total, gente. Então, nós vamos ter que rever os conceitos de educação, o que é educação, de fato, para que a gente possa fazer essa reflexão e não repetir os erros que os nossos pais repetiram conosco, cometeram conosco. Então, esse conhecimento é fundamental na nossa vida. É a verdade que nos liberta, como disse Jesus. Então, olha que coisa interessante. Quando começa, na verdade, o processo educacional de uma criança? Vocês têm ideia? Qual é a idade ideal para se educar? Alguns falam, não, a criança só aprende depois de seis anos. Até então, ela não sabe nada. Outras falam, não, é depois dos dois anos. Afinal de contas, qual a melhor idade para se educar? Quando começa a educação de uma criança? Olha, quando a gente lê Olavo Bilac, eu fiz aula de educação moral e cívica ainda, na escola pública. E Olavo Bilac diz que a educação de uma criança começa 50 anos antes do seu nascimento. Eu achei aquilo um absurdo. Falei, esse homem é louco. Não sabe o que está falando, né? E hoje eu percebo que Olavo Bilac estava mais próximo da verdade do que muita gente. Porque a educação de uma criança, ela não começa 50 anos antes do seu nascimento. Ela começa milênios antes do seu nascimento. Porque o que é a educação? A educação é um somatório de todos os aprendizados adquiridos ao longo de milhões de anos, ao longo de milhares de encarnações. Então, somos um reflexo, um somatório de todas as experiências vividas e adquiridas. Então, na verdade, Olavo Bilac estava próximo da verdade e está correto. Então, é isso que a gente tem que entender. Que o processo educacional, ele não nasce agora junto com o nascimento do corpo da criança. O espírito que vai reencarnar num corpo, ele já é um espírito milenar, ou seja, um espírito que já tem uma experiência muito grande. Então, o corpo vai ser apenas mais um veículo de manifestação de tudo aquilo que ele traz na alma, incrustado no processo educacional, ao longo de milênios e milênios. Então, gente, estudando um pouco mais, para a gente falar da educação atual, Ofélia Cardoso é uma psicóloga infantil e ela fala que a idade de aprendizado da criança no processo educacional é de zero a dois anos. Nesse período, ela está sendo educada e tudo está sendo, vamos dizer assim, codificado na mente da criança. É como se ela fosse um computador com um programa antigo, entre aspas, que está lá no arquivo e você vai fazer uma reprogramação da vida mental dessa criança. Então, ela está se reprogramando, olhando, comparando. Então, até dois anos. Depois de dois anos, ninguém educa mais ninguém. Então, o processo de educação, ele se dá mesmo de zero a dois anos. Após isso, ele só começa a reforçar o conhecimento que ele adquiriu, né? Na fase infantil. Então, às vezes, você vê uma mãe pegando uma criança de seis meses e acha que ela não entende nada. E ela está prestando atenção em tudo. Ela está criando a sua memória psíquica. É como se ela estivesse ali num processo de reprogramação mental de tudo aquilo que ela vai viver e de tudo aquilo que ela está aprendendo. Então, a criança aprende muito. Por isso que na nossa casa, nós damos aula de educação, de evangelização infantil para bebês recém-nascidos. E eles prestam atenção e aprendem tudo, por incrível que pareça, né? Então, é importante a gente ter essa consciência para a gente não começar a trabalhar e pensar que uma criança de seis meses, de três meses, ela não está enxergando tudo e prestando atenção em tudo. Bom, outra coisa que nós queríamos lembrar, então, é em relação à personalidade atual. Quando você tem um filho, nós temos que lembrar que cada filho é um filho. Por isso que, muitas vezes, você tem o papai e a mamãe que teve, por exemplo, quatro filhos. Eles deram a mesma educação para os quatro. E cada um é diferente do outro. Porque cada um já traz a sua personalidade de vidas anteriores. E isso é mais uma prova de que existem outras vidas. Porque, se não, porque eles, tendo a mesma educação, estariam agindo dessa maneira. Agora, um outro grande erro que se comete no processo educacional de pais e filhos é ele dar para todos os filhos a mesma educação. Sendo que cada espírito é um, então, cada criança necessita de um sistema educacional. Às vezes, tem criança que, com apenas um olhar, ela já entende tudo e você não precisa nem falar nada. Outras, elas têm uma dificuldade. Você tem que gritar com ela, você tem que falar com ela duro, senão ela não vai compreender. Então, cada espírito é um. E o nosso erro é querer dar a mesma educação para todos os filhos. Eles são diferentes. Então, é educação diferente, individualizada. Cada um é um. E isso nós temos que ter consciência para que a gente trabalhe a educação. Como se dá o processo da personalidade? Você tem um filho. Como você quer saber, entender a personalidade do seu filho? Então, Maurício Crispim é um médico espírita, que eu considero um dos maiores conhecedores do espiritismo. E o Maurício diz o seguinte, que a personalidade nossa, que eu vou chamar de PA, personalidade atual, é um reflexo de heranças psíquicas que adquirimos do nosso pai. Então, nós herdamos genes psíquicos do pai. Não é só genes corporais genéticos, não. É genes psíquicos do nosso pai. Herdamos genes psíquicos da nossa mãe. Somos influenciados pelo meio onde vivemos e recebemos influência de todas as encarnações anteriores em nossas vidas. Então, essas influências de todas as encarnações. Nós tivemos só na Terra em torno de 400 encarnações como homens. Imagina. Então, nós temos a influência da P1, que eu vou chamar, que seria personalidade 1 da sua primeira encarnação na Terra, um exemplo. P2 mais P3 mais P4 até P400. Então, você tem influência das 400 encarnações anteriores, mais a herança psíquica do papai, da mamãe e influência do meio ambiente. Olha o que é a personalidade de um ser. Quer dizer, não é simples assim como a gente imagina. É complexa, é profunda. Repara que, muitas vezes, a gente acaba repetindo atitudes que o nosso pai cometia. E, às vezes, atitudes que a gente até odiava, detestava, quando a gente está repetindo igualzinho em relação aos nossos filhos. Por quê? Porque a gente herda esses genes psíquicos. É horroroso isso, mas é verdade. A gente herda também os genes psíquicos como genes genéticos. Então, por isso que é importante o pai entender a personalidade de cada filho. Quer dizer, a complexidade que está por trás de tudo isso. Então, não vamos achar que é nessa encarnação que ele aprendeu tudo que não presta, que ele aprendeu tudo de bom. Ledo engano. A gente sabe disso. Até porque, por exemplo, eu tinha uma influência muito negativa a esse respeito. A minha história, talvez, depois eu conto para vocês. Bom, então, gente, o que é muito importante, apesar de que a nossa personalidade é todo esse complexo, esse somatório de energias vivenciadas, a infância é o melhor período para se absorver conhecimentos e novas verdades, novos conceitos, novos princípios. Por isso que a reencarnação é uma bênção. Porque a criança, ela está aberta para aceitar as inovações, as coisas novas que serão oferecidas a ela através do processo educacional. Então, porque depois de adulto, dificilmente a pessoa muda depois de adulto. Quer dizer, muda, mas a sua mudança é mais lenta. Ele já tem ideias preconcebidas, um monte de preconceitos, um monte de coisas que interferem na sua educação no dia a dia. Porque a educação, ela se dá ao longo da vida. Nós constantemente estamos aprendendo e nos reeducando. E queremos lembrar que a verdadeira educação é aquela que gera a auto-educação. Onde você leva a criança ou o ser a se auto-educar. Entende? Ele aprende e aí ele exerce aquilo, mesmo quando ele está sozinho, quando ele está sem ninguém por perto. Porque a educação verdadeira é aquela que você repete mesmo na ausência de pessoas. É a atitude interna de cada um. Então, gente, agora não podemos esquecer que nessa encarnação, a verdadeira educação, a verdadeira e única educação que nós podemos dar aos nossos filhos é através do exemplo. Não adianta a gente falar. A fala não educa. A fala, ela normalmente, a gente pensa que falando está educando. Mas isso é um equívoco em relação à educação de filhos, principalmente. Porque a criança aprende muito com o exemplo dos pais. Então, por exemplo, se você não quer que o seu filho xingue, é só você não xingar. Que com certeza ele vai aprender a não xingar. Se você não quer que o seu filho minta, você não minta para ele. E ele não vai ser mentiroso. Agora, às vezes, toca o telefone e você diz, fala que o papai saiu, a mamãe saiu. O cobrador bate na porta, vai lá, fala que eu não estou, que eu saí. Quer dizer, então você está ensinando seu filho a ser mentiroso. Então, isso é péssimo. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque esse exemplo é fundamental. Um dia aconteceu um fato muito interessante comigo. Eu estava indo no circo, assisti uma apresentação com meus filhos. Chegou um senhor que estava na minha frente. Ele estava com uma filhinha, uma menininha, pequenininha. Aí, quando ele chegou no caixa para pagar, a moça disse, só o senhor que paga, ela não paga, porque ela é pequena. Aí, ele disse, não, mas eu li ali que sete anos, acima de sete anos, já se paga. Aí, ela disse, sim, mas a sua filha não deve ter sete anos, porque ela é tão pequenininha. Aí, ele disse, não, a minha filha tem, ela fez ontem sete anos. Então, hoje, ela já tem sete anos e um dia. Então, eu quero pagar. Aí, a menininha, é, eu tenho sete anos, eu quero pagar. Aí, então, ele pagou. E eu fiquei olhando aquela cena, né? Porque, se fosse o outro, falava, não, ela é pequenininha, ela não vai pagar mesmo e tal, né? E ele insistiu para pagar. Quando nós chegamos lá para assistir as apresentações, ele sentou do meu lado e as crianças correndo para cá e para lá. E eu virei para ele e falei, olha, eu achei a sua atitude tão digna, tão bonita, porque isso é raro de ver, né? Os pais, normalmente, mentem e ensinam os filhos a serem corruptos desde pequenininhos, né? Aí, ele disse, exatamente. O senhor acha que, por causa de dez reais, eu ia ensinar minha filha a ser corrupta? De maneira nenhuma. Eu tenho que ensinar ela a ser honesta. Então, eu fiquei olhando para aquele pai e pensando assim, quantos políticos deveriam ter tido um pai assim, né? Mas você pensa que ter pai assim vai fazer políticos honestos e pessoas honestas? Eu não estou falando de políticos, porque, na verdade, não são só os políticos que são desonestos, né? Todos nós somos desonestos. Essa que é a grande verdade, né? Então, a gente vê o eleitor corrupto vendendo o seu voto. Vamos ter políticos corruptos na nossa representação. Então, é lamentável. Nós não podemos vir e mexe. Eu acabo caindo nessa tentação, né? De citá-los como exemplo, quando, na verdade, quem somos nós, né? Então, nós temos que realmente rever. Mas é que eu estou falando de educação. E tem-se a impressão que muitos dos nossos adultos não tiveram nenhuma educação. Mas, às vezes, tiveram pais maravilhosos. Mas, como você traz milenarmente já hábitos adquiridos, é difícil mudar numa única encarnação, né? Então, gente, vamos lembrar do exemplo. Se você quer que o seu filho seja honesto, seja honesto. Porque mesmo você agindo escondido deles, eles vão perceber, eles vão descobrir, porque a energia da desonestidade vai chegar até eles. Não precisa nem eles saberem conscientemente que você é desonesto. Eles copiarão você. Então, isso é importante. Mas vai depender da bagagem que essa criança traz, né? Então, gente, nós também temos que estimular novos hábitos na criança. Isso, sim, é educação. Nada de bater, nada de violentar, porque a violência não educa. Então, gente, estímulo que nós temos que dar. Educação é estímulo altruísta, positivo. Então, ensinar a criança a leitura, o hábito da leitura, é muito importante. Você quer educar seu filho? Ensine ele a ler. Sente com ele. Leia junto, todos os dias, até ele criar o hábito da leitura, né? Ensinar a estudar, a meditar, né? Isso é importante. É fundamental. Você ensiná-los a fazer o bem, tá certo? A caridade. Ensinar eles a pensar no semelhante. Isso é muito importante. Princípios como ética, honestidade. Isso é importante. Honra. Explicar para eles o que é honra, tá certo? Isso é muito importante. Hombridade. Pessoas que falam e cumprem. Pessoas que falam a verdade. Esses princípios que nós temos que ensinar nossos filhos. E dizer, meu filho, uma honra vale mais que qualquer dinheiro na face da terra. O seu nome. Você tem um nome. E você tem que zelar por ele como um ser humano honesto, íntegro. Não se venda jamais. Não se corrompa jamais. Então, isso é importante a gente ensinar para os nossos filhos. Porque, se não, eles vão acabar sendo corrompidos, como a gente vê. Por dinheiro, por diversas outras situações. Então, princípios que necessitam ser passados para eles. São valores que a gente sente que estão cada vez mais escasso. Como a importância do trabalho, da organização. Você vai arrumar a sua cama. Aí, para você ensinar o filho a arrumar a sua cama, o que você tem que fazer? Você arrumar a sua de manhã cedo. Aí, você olha e fala, olha, o papai arrumou a cama dele. Vamos arrumar a sua? Eu ajudo você hoje. Aí, você arruma bonitinho e tal. Então, ensina ele a arrumar a cama, o quartinho dele. Cada coisa no seu lugar. Esse brinquedinho, você vai dar onde? É nessa caixinha. Então, põe na caixinha. Por que você deixou jogado o seu quarto? Porque parece uma bagunça. Vamos arrumar o seu quarto? E você vai arrumando e ensinando ele a arrumar. Então, essa organização é você quem ensina. E ele vai crescer assim. Está certo? Então, isso é muito importante. Então, o dia que você não estiver, ele vai fazer sozinho. Isso é auto-educação. Aí, ele já está percebendo. Então, tipo, em casa, por que a mãe tem que fazer tudo e o filho sempre aproveitando de tudo? Porque a mãe ensina os filhos a ser folgados. Quer dizer, ela trabalha, trabalha e eles ficam ali coçando o saco, como diz outro, sem fazer nada. Põe para lavar. Comeu, lavou. Aqui, o lance é esse. Você comeu, vai lavar seu prato. Acabou de comer, vai lavar seu prato. Ele é pequenininho, vai quebrar o prato. Deixa quebrar o prato. Vamos fazer. Então, é muito importante isso. Comeu, lavou. Sujou, limpou. Pegou o brinquedo, vamos guardar o brinquedo. Isso é importante. Você sabe que, às vezes, a gente comete erros no sentido de querer violentar. E nós temos que estimular a criança a fazer aquilo. E isso é educação. Quando você é violenta, você reprime. A pessoa faz por medo, não porque é educada. A hora que você não estiver perto, ou ninguém estiver olhando, ela vai fazer. Então, ela não foi educada coisa nenhuma. Ela é, na verdade, mascarada. Ela usa uma máscara de gente fina e educada, quando, na verdade, ela não é nada disso. Entendeu? Então, isso é importante. Ensinar elas a respeitar, né? O que? Os adultos, os mais velhos, a natureza, né? As plantas. Gente, uma planta tem vida. Chegar para essa criança e dizer, olha, ela tem vida. Todo dia ela cresce. Ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser amada. Tem que ser molhada. Tem que ser adubada. Então, isso é importante, nós ensinarmos as nossas crianças. O respeito aos animais, aos insetos, tá certo? Tudo. A criança tem que aprender a respeitar tudo e todos. E estimular na criança valores como a gente chama de educação do sentimento, que a gente faz isso na nossa escola que nós temos, para a criança, né? Que nós fundamos na periferia. Valores que a gente chama de educação do sentimento, como humildade, simplicidade, né? Gratidão, alegria. A pessoa ser grata está comendo um pão. Obrigado, meu Deus, por esse pão. Obrigado, por esse pé de trigo que forneceu esse alimento para mim. E assim por diante. Então, você ser grato a tudo e a todos é fundamental. Agora, outra coisa que nós temos que falar na área de educação, que é um problema seríssimo, é depois dos 18 anos. Tem mães que querem educar filho velho. Aí é impossível. É impossível. Aí você vai violentá-los, né? Depois que eles são adultos, nós não temos mais o que fazer. Para de interferir na vida dos seus filhos. Deixa eles seguirem o destino deles. Aí eles vão aprender com a vida. Você não resolve mais nada, né? Porque conselho não se dá, né? Não adianta. Ele tem que vivenciar e aprender com os erros. Então, vamos aprender a não interferir e a criar nossos filhos para o mundo, não para nós. Isso que nós temos que entender. Eles vão sair um dia, né? A não ser que sejam doentes, né? Tenham aí uma doença mental, uma esquizofrenia, uma síndrome de Down. Você vai ter que cuidar deles para o resto da vida. Mas fora disso, eles têm que sair de casa, têm que ir embora. Tem que seguir o destino deles. Então, vamos pensar nisso com carinho, né? E uma das coisas que eu acho que daria para a gente ter um programa inteiro é como lidar com filhos adultos, né? E principalmente, filhos que não querem trabalhar e querem parasitar o papai e a mamãe. Esse é um outro tema muito interessante de dar todo um estudo para nós fazermos aí mais tarde. O que fazer com esses parasitas que só querem sugar os pais, né? Ou os avós, escravizar os velhinhos. Essa é uma outra história, é um outro programa que nós vamos marcar, né? Vamos, então, às nossas perguntas do tema de hoje. Olá, Doutor Márcio. Meu nome é Vivian. E quero saber o seguinte, considerando que nós vivemos rodeados de tecnologia, de que forma ela pode ser uma aliada na criação dos nossos filhos? Vivian, a sua pergunta é maravilhosa, porque, na verdade, a grande educadora de hoje é a internet, né? Então, todas as tecnologias acabam levando a esse processo. Nós podemos usar, sim, a internet como aliada, mas nós devemos limitar esse uso de internet aos nossos filhos e, principalmente, à tecnologia. A neurociência, que hoje ela está fazendo um trabalho extraordinário em torno desse assunto, ela nos alerta de que a criança, ela só pode ter acesso a um celular. O ideal é que ela tenha acesso a um celular só após 12 anos. Isso parece que é até impossível, porque as crianças, já aos 7 anos, existem escolas que utilizam o celular como um veículo de educação, como um instrumento de educação. E, principalmente, nessa pandemia. Então, nós entendemos que, pelo menos até os 7 anos, nós temos que segurar o máximo e controlar o uso da internet. Mas tem que limitar a hora certa para cada coisa. Agora é hora de fazer atividade física. Ah, papai, eu quero jogar aí o meu joguinho eletrônico, que tem muitos jogos eletrônicos. Não, senhor, você só vai depois que você vir do futebol. Agora você vai jogar bola, porque o seu corpo precisa movimentar, meu filho. Senão você vai virar um trogomonte que só fica parado. Você tem que explicar para ele. Agora é hora de atividade física. O papai vai todo dia, você tem que ir também. Vamos embora para a academia. Vamos malhar. Vai jogar bola, vai fazer isso. Porque, se não, a criança fica totalmente alienada mental. Tá certo? Então, muitos pais ausentes acabam deixando a internet como sendo o brinquedo e a diversão da criança, quando, na verdade, pode ser um instrumento de perdição dessa criança. Porque, além dos riscos no processo educacional, ainda tem os riscos que existem dela ser alvo de bandidos. Próxima pergunta. Marcio, meu nome é Bianca e eu tenho uma dúvida. O que fazer em relação a pais que defendem os filhos, mesmo sabendo que eles estão errados? Por exemplo, um filho que comete um crime, bate no policial e a mãe defende e briga com o policial. Ou, por exemplo, um filho que é rebelde na escola e, quando os pais são chamados, eles acabam brigando com os professores e não com o filho. O que fazer nesses casos? Olha, realmente é lamentável, porque esse pai não está colaborando de maneira nenhuma com a educação desse filho. Porque os pais, eles precisam que os filhos colham as consequências dos seus erros. Se eles colherem, eles vão aprender com a vida as lições. Mas, enquanto ele tiver papai e mamãe para dar costa quente para ele fazer o que ele quer, ele vai ser um delinquente da sociedade. Então, se o filho comprou alguma coisa e ficou devendo, ah, ele vai ser preso se ele não pagar. Pois que seja preso, ele tem que aprender. Ele vai, você vai sofrer? Vai. Mas, senão, você não consegue que ele seja educado. Então, nós não podemos de maneira nenhuma. Se o seu filho é assassino, você tem que entregá-lo à polícia. Está certo? Isso vai te doer? Vai. Você vai sofrer? Vai. Mas, não existe outra. Porque, se você não fizer isso, você não vai estar colaborando nem com a justiça, muito menos com a educação desse filho. Quem planta, colhe. Isso nós temos que ensinar desde pequenininho. Então, os pais não podem ter essa atitude de superproteção. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi assim, que a professora era a minha segunda mãe. Então, se a professora dava uma bronquimia, eu ia falar com a minha mãe e ela dizia a sua professora tem razão. Você tem que obedecê-la. Aprenda a respeitá-la. E sempre deu razão à professora. Então, eu vejo pais desacatando o professor, desrespeitando-a, agredindo o professor, que é o educador de seus filhos. Incrível isso. Que falta de noção, de crivo. É óbvio que, às vezes, a gente vê o professor cometendo abusos. Mas nós não podemos dar asa aos nossos filhos, porque aí é tudo o que eles querem para eles não se educarem. Então, nós precisamos ensiná-los a respeitar os adultos, os policiais, seja quem quer que seja, nossos filhos têm que aprender a respeitar. Isso é importante, né? E nada de superproteção. Vamos à próxima pergunta. Olá, doutor Márcio. Meu nome é Digenane. E eu gostaria de perguntar como um casal pode lidar com a educação dos filhos depois da separação. Principalmente quando esse casal é um casal diferente, que ele discorda muito da opinião do outro. O que ele pode fazer para conseguir educar esses filhos? Olha, eu acho que assim, educar filhos com os pais juntos já é difícil. Separado, então, é um caos. Porque, às vezes, o que a mamãe ensina no final de semana, o pai desensina durante a semana e assim por diante. E a criança, quando o pai aperta, ele vai para a mãe. Quando a mãe aperta, ele vai para o pai. E ele fica nesse jogo de empurra e aí é muito complicado. Eu vejo assim, que os pais têm que sentar juntos e fazer um programa de educação conciliada. Dizer, olha, quando eu falar uma coisa, eu gostaria que você me ajudasse e reforçasse isso, senão eu não vou me educar aos nossos filhos. Então, quando a mãe ensina, você tem que comer com o talher assim e assim, o pai chega lá e fala, não, meu filho, pode comer com a mão mesmo, isso aí é a frescura da sua mãe. Resultado, ele não vai aprender nunca aquele mínimo de civilidade de aprender a comer como deveria. Então, é muito importante uma parceria. Nessa hora, as divergências de opiniões, divergências nos relacionamentos, têm que ser deixadas do lado em função do filho, que é mais importante. Então, façam a reunião, pelo menos, mensal, para estabelecer regras que vão ser estabelecidas nas duas casas, nos dois lugares. Então, eu acho que essa educação compartilhada, como o juiz coloca, é fundamental, para que a gente possa realmente não cometer esses erros e esses equívocos que acontecem aí, porque, na verdade, um estraga o processo educacional do outro. embora a gente saiba que a criança já traz toda essa bagagem armazenada aí e que não vai ter grandes mudanças aí. Mas vale a pena que a gente possa realmente estar reunindo um com o outro e trocando ideias. Está certo? Então, fica aí essa deixa aí. Gente, queremos agradecer aqui, né? A presença de Patrícia, uma pessoa queridíssima, que nós temos a mais alta estima, que é uma trabalhadora que nós entendemos, dedicada. Patrícia grávida, andando para lá e para cá, viajando, com um bebê no colo. Então, para mim, a Patrícia é uma guerreira, um grande exemplo de mãe, né? E que luta com muita garra no processo de educação e que hoje é a nossa convidada de honra especial estando aqui conosco, né? Presidente lá das Obras Espíritas, irmão Antônio, né? Patrícia, seja bem-vinda à nossa casa, ao nosso programa mais uma vez, né? Que bom ter você aqui, né? Hoje, falando desse assunto, fica à vontade, Patrícia, para você dar as boas-vindas e comentar sobre o nosso tema, que é a educação de filhos, né? Muito obrigada, doutor Márcio. É sempre uma alegria imensa estar aqui. O senhor também é uma pessoa muito querida, um grande exemplo. E quando falar sobre esse tema, é algo que é um aprendizado constante, né, doutor Márcio? Eu vejo que a maternidade, a paternidade, a educação de uma forma geral, é uma grande oportunidade de evolução para o ser, porque nós aprendemos a cada dia e nós lidamos com diversos conflitos íntimos e no meio de todo esse processo, a gente vai encaminhando um ser que Deus nos confiou, que são os nossos filhos. E estendendo isso à casa espírita, a tarefa de evangelização, né? De evangelização das almas e de evangelização infantil, que nesse particular eu sou apaixonada. Eu acredito muito que, levando o evangelho de Jesus a esses corações, aos poucos nós vamos transformando o amanhã da humanidade. É algo muito importante na educação do ser. Nós sempre pensamos muito, a sociedade de uma forma geral, na educação intelectual. A gente escolhe as melhores escolas, a escola que tem os melhores índices, né, de educação, de aprovação. E nós precisamos voltar muito para esse olhar da educação da alma, dos nossos filhos como espíritos. Acredito que, é claro que eu particularmente tenho muito a avançar nesse sentido. A cada dia nós aprendemos muito, mas o evangelho de Jesus é a base da educação. Jesus é o maior educador de nossas almas. Bacana, né? Gente, a Patrícia nos fez lembrar uma coisa super interessante. Ela disse, olha, é um aprendizado constante. Quando você aprende a lidar com o filho de 11 anos, ele faz 12, né, Patrícia? Aí, quando você aprende a lidar com o de 12, ele faz 13. E cada dia é um dia, né? Então, é um aprendizado constante o processo educacional. E a Patrícia lembrou outra coisa importante, que é a formação moral cristã da criança. Isso é muito importante, né? Eu vejo, assim, que nós temos que dar noção para os nossos filhos da existência de Deus, da lei de causa e efeito, né? E, particularmente, eu, assim, acho que a doutrina espírita, ela é muito enriquecedora na educação de filhos, né? Então, eu acho muito importante. E eu fico muito preocupado, porque, às vezes, a gente acaba conduzindo nossos filhos a determinadas religiões que acabam alienando as crianças e criando, né, verdadeiras situações delicadíssimas. Como, por exemplo, dizendo que Deus castiga, que você tem que ser bom porque Deus não vai te perdoar, você vai para o inferno. Então, é um processo de educação com medo, né? O medo não educa, o medo, ele cria verdadeiros tabus e, na verdade, reprime. Então, reprimir não é educar, é diferente, né? Então, eu me preocupo muito, porque existe, infelizmente, né, algumas religiões que alienam mentalmente essas crianças e tornam adultos alienados. E isso é um problema gravíssimo, porque muito mais grave, na minha visão, do que ser ateu, é ser fanático dessa ou daquela facção religiosa, aonde as crianças acabam tendo problema seríssimo. Como eu já atendi, jovens querendo suicidar porque ele está condenado pela sua igreja, né? Ele cometeu um pecado mortal, Deus jamais vai perdoá-lo e ele vai para o quinto dos infernos eternos. Já pensou isso, Patrícia? Então, são formações que realmente têm que ser repensadas, né? Então, Deus é importante. A noção de Deus, não necessariamente de uma religião, mas de uma religiosidade, de uma espiritualidade que nós temos que trabalhar na criança, né? E não tomar esses cuidados, que eu fico muito preocupado com isso, né? É, e essa questão da educação dos sentimentos, né, doutor Márcio? Eu falo de Jesus porque, assim, no Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz essa visão muito clara de Jesus e de Deus como seres extremamente amorosos, né? Jesus nos trazendo essa educação através do amor, acolhendo, né, trazendo a importância também da criança, né, do amor. Então, eu acredito que isso tudo vem nos transformar e também despertar essa fé raciocinada. Porque se a gente medita nas lições de Jesus, ele sempre nos chama a reflexão. Jesus nos falava por parábolas, nos forçando a raciocinar, a pensar, a compreender, né? E se a nossa fé está pautada na razão, nós vamos, como o senhor disse na outra parte do programa, nós vamos formar cidadãos, né, seres conscientes de tomar as suas decisões, de saber o caminho a seguir ainda quando estão sozinhos, porque isso é muito mais íntimo. Perfeito. Agora, Patrícia, eu concordo plenamente com você que Jesus é o nosso grande educador, né? Emmanuel fala que Jesus é o modelo e o guia da humanidade. É o único ser perfeito que teve na Terra. Agora, infelizmente, o que a gente percebe? Que existe uma deturpação nos ensinos do Cristo, né? E aí é que é o grande perigo, né? Então, o Cristo, ele é fundamental no processo educacional, você lembrou bem, né? Mas, assim, nós temos que tomar esse cuidado, porque você falou muito bem, a gente preocupa com a formação intelectual e a formação, vamos dizer assim, a formação da inteligência emocional, ela fica a desejar, né? Porque a gente não trabalha o emocional. Quando eu vejo muitos lares, Patrícia, transformados no verdadeiro inferno, eu sinto uma coisa, falta Deus nessa casa, é ou não é? Implantar o culto do evangelho no lar. Isso é importantíssimo para manter a estabilidade emocional, espiritual de um lar, né, Patrícia? Exatamente, doutor Márcio, muito bem lembrado. E o culto do evangelho no lar é muito importante a participação das crianças, porque elas vão criando esse hábito de meditar em torno do evangelho de Jesus. É um momento também em que a família se reúne, né? Em meio a tanta correria do nosso dia a dia, é um momento em que nós nos reunimos, em que a criança participa. Então, a doutrina espírita tem uma proposta muito interessante da criança participar, ler um trecho do evangelho, ler uma mensagem e trazer os comentários, é a compreensão das crianças. Que nós sabemos que são espíritos, que tem uma bagagem já imensa, mas que naquele momento estão ali ouvindo, mais uma vez, reforçando. E eu gostaria de comentar também, doutor Márcio, sobre a evangelização da criança e sobre o tratamento infanto-juvenil, se o senhor me permite. Ah, tranquilo. Porque assim, como mãe, eu tenho filhos de 3, 8 e 12 anos. Cada um em um momento diferente, né? Enfrentamos juntos inúmeras situações, dificuldades. E aí, se tem alguma mãe grávida, né? Que a maternidade é uma grande bênção, é uma grande oportunidade para nós. Então, tenha certeza de que vai dar tudo certo. É que Deus está conosco a cada instante. E eu queria comentar algo que o doutor Márcio, numa palestra também, teve a felicidade de falar. Que é que a vida começa desde a concepção. É que a pílula do dia seguinte é abortiva. Então, a ligação do espírito começa desde a concepção. E isso é uma grande oportunidade para ambos, para ambos os seres. Mas, voltando ao tratamento infanto-juvenil, desde a gravidez, que o Daniel, que é o mais velho, ia cirurgias espirituais, participando. Quando ele nasceu, ele chorava muito, até chegar ao ponto de médicos irem numa cirurgia espiritual. E tudo isso tinha a ver com questões espirituais. Então, ele começou a receber o tratamento espiritual desde bebê. E tendo essa formação da evangelização infantil também desde bebê. É claro que isso não é só isso, né? A gente sabe que tem todo o nosso papel como pais. Mas, acredito que nós temos que deixar o nosso exemplo de conduzi-los, de mostrar o caminho a seguir, de despertar também essa visão de amor ao próximo, de enxergar a humanidade de uma forma mais ampla. Porque, se nós ensinamos os nossos filhos a amar o próximo, nós já estamos rompendo grandes barreiras, ou pelo menos trilhando grandes caminhos para que eles aprendam a respeitar, a serem cidadãos conscientes, até um papel digno na sociedade. É, Patrícia, você lembrou bem. Então, gente, a Patrícia, falando do culto do evangelho, né? Às vezes, a gente não tem paciência com criança. Tira as crianças daqui, que agora a gente vai fazer o evangelho. Mas elas precisam aprender. Elas ficam brincando, mas elas estão de olho em tudo. Presta atenção em tudo, né? Agora, é óbvio que na hora do evangelho é bom recolher os celulares, né? Porque, senão, ninguém fica concentrado, né? E o culto é muito importante, né, Patrícia? Na casa que tem Deus, as coisas são diferentes, né? Onde existe espiritualidade, vamos assim dizer. Então, tirar um dia na semana, durante 15 minutos, para reunir com a sua família é fundamental, né? Dentro desse contexto. E a Patrícia lembra aí do tratamento espiritual infantil que nós temos na nossa casa, né, Patrícia? Na casa dela, na nossa, sábado de manhã, tem um tratamento espiritual para a criança, né? É, das 7h30 às 8h30 da manhã, 9h, né, mais ou menos. Então, é um horário bom no sábado. Tudo bem que a criança, às vezes, quer dormir até mais tarde, mas vale a pena levar a criança. Porque, às vezes, a criança, ela está agitada, ela está obsediada. Porque a gente acha que criança não tem espírito perturbando elas. E tem, né? Então, ela é, muitas vezes, obsediada. A mãe acha que ela é danada, quer bater, quer punir, quer castigar a criança, sendo que ela está sendo obsediada. Os obsessores, os espíritos estão atuando sobre ela. Lembra que Jesus chegou para uma criança e disse, uma criança que estava endemoniada, como eles chamam na Bíblia, e disse, espíritos maus, sai dessa criança e entra nos porcos. Quer dizer, ela estava toda tomada de espíritos obsessores. Então, nossas crianças ficam obsediadas. E nossa casa espírita tem tratamento para criança, especificamente para tratar criança e adolescentes no sábado pela manhã. Na sua tem também, né, Patrícia? Ainda não. Ainda não está em plantar. A gente está planejando para o próximo semestre. Implante, porque, olha, incrível. Às vezes, lá no Vantui, eu tenho 120, 140 crianças de manhã. Uma loucura. No tratamento espiritual infantil, que é todo voltado para a criança. Então, gente, nós não comentamos na nossa fala, né, Patrícia, sobre essa questão da espiritualização dos nossos filhos, que é tão importante quanto a intelectualização. A pessoa preocupa muito o intelecto, né, como você falou bem, mas a parte espiritual fica muito a desejar. Eu sei que tem muitos pais que são descrentes com a religião, porque algumas religiões mais alienam do que libertam, né? E, infelizmente, existe isso. Mas nós temos que, de alguma maneira, levar Deus para dentro do lar, né? Um Deus que não necessariamente tem que ter uma religião. Um Deus que não necessariamente tem que ter, né, essa ou aquela rótulo. Mas que seja Deus, né? Isso é importante, né, Patrícia? E também, doutor Márcio, nesse processo educacional, acredito que, para nós, pais, é muito importante ter humildade. Humildade de saber que nós estamos constantemente aprendendo e de que nós precisamos mudar. E que, se necessário, de observar os nossos filhos, de procurar o tratamento espiritual, porque a gente percebe que precisa, de procurar, inclusive, auxílio psicológico, para a gente lidar com algumas situações, porque essa inteligência emocional, que é muito pouco trabalhada na nossa sociedade, né? Eu, particularmente, que vim da educação pública, da educação convencional, e chega em determinados momentos que a gente percebe o quanto isso é o primordial. Porque nós temos pessoas extremamente inteligentes, gênios, mas que não sabem lidar com conflitos íntimos, que, como a gente tem percebido, né, jovens que, por alguma frustração, pensam em suicídio, enfim, causando tanto sofrimento, sendo que nós temos à nossa disposição tantas ferramentas de auxílio. Você sabe que eu entrei no elevador e uma mãe, uma criança, carregando uma agenda. E ela pegou a agenda e disse, olha, você ainda tem que fazer isso, 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 isso. Hoje eu olhei a agenda dela e falei, essa é a agenda do seu filho? Eu falei, meu Deus do céu, ó, aula de natação de manhã, depois tem que ir para a aula de inglês, depois tem que ir para a aula de espanhol, porque tem que falar pelo menos três línguas, depois tem que fazer isso, fazer aquilo. Sobrecarrega. Por isso você vê adolescentes ansiosos, cheios de problema, se matando. Eu nunca vi tantos jovens com tantos conflitos emocionais quanto na atualidade, porque eles estão sobrecarregados. Ele não tem tempo para brincar, ele tem que ter tempo para ele, né? A criança precisa brincar, a criança precisa ter tempo para não fazer nada, como diz o outro. É a fase que ela está passando, né? Então, eu sinto que os nossos jovens estão emocionalmente muito frágeis, como você falou muito bem, né? Desenvolve a inteligência intelectual, mas a outra não. Então, eu acho que o psicólogo é muito importante, né? No auxílio à educação, né? É fundamental, principalmente o psicólogo infantil que tem uma visão ampla, né? Às vezes ajuda muito. O tratamento espiritual, aquilo que eu falei, o hábito da leitura, né? O hábito da oração, ensinar a criança a orar antes da refeição, após a refeição, antes de dormir, após levantar. Então, criar hábitos na criança. Meditação. Nossa escola ensina a criança a meditar. Então, a meditação é importante, né? Então, eu acho que nós estamos precisando espiritualizar as nossas crianças. Essa que é a verdade. E não materializá-los, né? Beleza? Estamos chegando mais no final de programa, Patrícia. Quero agradecer a sua presença. Se você quiser fazer as considerações finais. Só gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Márcio, imensamente. E convidá-los para conhecer a nossa Casa Espírita. A Casa Espírita Irmão Antônio fica próxima ao ponto final do bairro Osmar Cabral. É bem facinho. A gente vai deixar aqui na tela também o meu telefone de contato. Nós temos evangelização para crianças, jovens, adultos, todo sábado pela manhã. A casa oferece também tratamento espiritual nas segundas, terças e quartas-feiras. E nós temos um projeto, doutor Márcio, que é exatamente com esse intuito de complementar um pouco e também espiritualizar as crianças, que é o projeto Transformando o Futuro, que atende crianças e jovens ali da região do bairro Osmar Cabral, às segundas e quartas-feiras. E nós precisamos de voluntários. A gente gostaria de implantar a horta, né? Que esse trabalho manual também é muito importante. Culinária, enfim. A gente convida para ser voluntário em nossa casa e somar conosco. Bacana, gente. Então, muito obrigado. Gente, tudo o que nós falamos tem embasamento doutrinário. Vamos aos nossos livros que nós sugerimos. Temos aqui o livro Vivência do Amor em Família, uma obra maravilhosa de Divaldo Franco, organizado por Luiz Fernando. Muito bom. Ele fez uma compilação de tudo que Divaldo falou sobre educação e fez esse livro maravilhoso chamado Vivências do Amor em Família. Show de bola. Temos também o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio de Miranda. Show de bola. Vale a pena. É um livro que eu li e aprendi muito com ele. Temos também o Game Over. Nós já demos até um curso sobre ele, de Adeilson Salles, pelo Espírito de Luiz Sérgio. Maravilhoso esse livro, gente. Game Over. Temos também Alvorada Cristã, uma obra psicografada por Chico de Neio Lúcio, que fala sobre a educação. Também atualíssimo, maravilhosos esses livros aí na área de educação. Tem vários, tá? Na Doutrina Espírita. Basta você acessar na internet e você vai encontrar. Gente, um dos avisos importantes é o nosso Encontro Fraterno Alta de Souza, que vai acontecer dia 30 e 31 de outubro. Agora, tá em cima. Então, muito importante a sua participação. Vai ser 100% presencial. Vai ser no Vantuiu de Freitas. Teremos inúmeros cursos. Sua inscrição você pode fazer pelo site do Vantuiu de Freitas. Você entra no nosso site www.vantuildefreitas.com.br e você vai lá e faz a sua inscrição pelo nosso site. Tá muito fácil de fazer, tá? Participe conosco. Vai valer a pena. É sábado e domingo. Nós temos uma taxa de inscrição de R$10, mas já está incluso nessa despesa a café da manhã do sábado, o almoço do sábado, o jantar do sábado, o café da manhã do domingo e o almoço do domingo. Então, são cinco refeições. Você vê que esse valor é simbólico diante de tudo que oferece. Criança paga apenas R$5, tá certo? Então, é muito importante que você participe. Daria um curso super inovador que chama Neurociência e Espiritismo. Show de bola. Fora esse, nós vamos ter vários outros cursos interessantes. Participe conosco. Vale a pena participar deste evento de luz. É um reencontro dos espíritas de Mato Grosso inteiro que vai estar conosco, tá certo? Então, venha participar porque vamos comemorar o fim da pandemia, que já está quase no final, né? Então, vale a pena. Gente, temos a Ação Entre Amigos. Estamos na 19ª Ação Entre Amigos. Colaborando com R$20,00 para o Vantui de Feitas, você corre o risco de ganhar, dia 11 de dezembro, R$50.000,00. Vale a pena você participar conosco neste evento, comprando, adquirindo o seu cupom que vale R$50.000,00. E se você não ganhar, você já colaborou com a instituição séria, que presta conta de todas as doações que recebemos, tá bom? Então, colabore conosco. O outro aviso que eu vou passar é doações e sócios contribuintes. Ok? Então, muito importante, né, gente? Você que não é sócio, torne-se sócio da nossa instituição. Com apenas R$10,00, nós já agradecemos. E para você, pode não representar muito, mas para nós é muita coisa. Então, a sua colaboração é fundamental para a nossa instituição. Nossa prestação de conta está no nosso site. Você pode entrar e lá você vai ver para onde vai cada centavo que você doa para essa instituição, tá bom? Mensalmente, nós estamos fazendo o nosso balancete de prestação de conta. Olá, meus irmãos, tudo bem? A pandemia trouxe para as casas espíritas um compromisso muito maior de divulgar o evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui atrás, vocês vão estar percebendo uma edificação que precisa de reparos para a sua conclusão. Vai sediar o nosso estúdio de gravação dos nossos programas Encontro com a Espiritualidade e de todas as transmissões que a nossa casa vai fazer. Eu quero te fazer um convite para você ajudar a gente a realizar esse sonho. Clique aqui no link abaixo e ajude essa edificação a se transformar no estúdio André Luiz, aqui da nossa casa. E com isso, nós auxiliarmos milhares de pessoas em todo o nosso planeta Terra. Um grande abraço e conto com você. Gente, nós queremos te agradecer pela sua participação. Mande sua mensagem, aí está o nosso telefone, tá certo? Mande um oi para nós, fala alguma coisa. Se você está gostando, se você não está gostando, porque a sua opinião e a sua participação é importante para nós. Sua crítica, para que nós possamos melhorar, melhorarmos a nossa apresentação, a maneira com que falamos, o conteúdo. Tudo você pode fazer a sua crítica, tá bom? Então vamos ver aqui alguns recadinhos do WhatsApp da nossa amiga Isabel de Aripuanã. Olha que bacana, Mato Grosso Aripuanã. Ela diz assim, o programa tem me ajudado muito. Eu agradeço por tudo. Eu que agradeço a você, Isabel, por você estar participando conosco. Ajude a gente a divulgar esse programa, tá, Isabel? Muito obrigado pela sua participação. Isabel, se algum dia você não conseguir acessar pela televisão, nós estamos no YouTube. Você entra no YouTube e digita. Associação Espírita Bantuíde Freitas. Estão todos os nossos programas gravados lá no YouTube, tá? Você pode não só assistir os passados, como todos os outros futuros que estarão lá, tá certo? Então, por favor, não deixe de nos assistir, seja pela televisão ou seja pelo YouTube. Vamos aqui a Catarina. Catarina diz, Dr. Márcio, estou assistindo aos programas todos os domingos. Isso está me fazendo um bem enorme. Muito obrigado, Catarina, pela sua fala. Você não sabe como isso nos ajuda e nos estimula. Temos também Ruth, de Várzea Grande, Mato Grosso. Olha que bacana, gente. Aqui, Várzea Grande, né? Programa maravilhoso, como sempre. Muito instrutivo. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Ruth, pela sua participação. E tivemos várias outras participações aí conosco. Então, nosso agradecimento a todos vocês. Tivemos mais de 14 participações dentro do tema suicídio. Então, nós queremos agradecer mais uma vez todos vocês e pedir que mande seu recadinho, porque é o alimento da nossa alma a sua fala, o seu estímulo. Muito obrigado. Fiquem com Deus. As mudanças que ocorrem no mundo, Jesus, meu irmão Vamos cantar e trabalhar Que esses pratos dos campos rezoem como se usa a paz Vem, meu irmão, nessa missão A do jovem e o Cristo integrados no amor que é paz Ao cair na noite, não amece a lágrima, desce também me falar Que essa semente é o milagre de um sol ponte que renascerá Vamos cantar e trabalhar Que esses pratos dos campos rezoem como se usa a paz Vem, meu irmão, nessa missão A do jovem e o Cristo integrados no amor que é paz Estamos chegando em mais um final de programa Onde nós queremos agradecer pela sua audiência E vamos nesse instante fluidificarmos as nossas águas Deus de amor e bondade Coloque nessa água um medicamento Um bálsamo para as nossas enfermidades físicas e espirituais Abençoe, Senhor, cada lar Que todas as águas sejam transformadas em medicamentos Para as nossas almas Aflitas e angustiadas Graças te damos, Senhor E que assim seja Gente, muito obrigado E até a semana que vem, se Deus assim nos permitir Vamos lá Ouvem sinos na casa de Ismael Anjos cantam canções em louvor Retorna, ó discípulo fiel Pois cumpriu tua missão com amor Jesus se fez, mas cresceu